É meus amigos investidores, eu avisei pra vocês, Flockino subindo 68.02% no dia de hoje, enquanto nosso amigo Elon Musk tá imparável lá postando foto de cachorrinho depois do anúncio da Flock e da listagem da KuCoin, esse Elon Musk no brinco e serviço deve tá ganhando muita grana com essa listagem. Eu sou o Raul Mário, se você gosta desse conteúdo já aproveita, já deixa um like, continue sendo inscrito aqui do canal ou inscreva-se aqui no canal e a gente vai trazer conteúdo de tudo aí do mercado de criptomoedas. O valor da Flockino saltou 68%, saltou de 200 milhões de dólares para 465 milhões de dólares, 466, 465. Só nas últimas 24 horas entraram no projeto 215 milhões de volume comprador nessa criptomoeda de doguinho maravilhosa aí, pessoal. Ela tem um joguinho, tem muita coisa, o Elon Musk não para de atacar, eu tava aqui dando uma passeada no Twitter do Elon Musk. Só ontem ele postou três fotos de cachorro aí como CEO do Twitter dele, o Elon Musk tá imparável aí no Twitter, pessoal. Então, muito cuidado que o Elon Musk, quando ele pega pra colocar uma criptomoeda pra pumpar, ele vai com força, ele puxa mesmo. Tava aqui também essa listagem na KuCoin amanhã, está alavancando o preço da Flockino de forma brutal, tá? Amanhã, a partir das 9 horas, a gente tem a listagem da Flockino na KuCoin. Fiquem ligados que essa listagem vai rolar pump violento dentro da KuCoin. Não sei se vai chegar a afetar a Gate.io na hora da listagem, que a robozada joga o preço lá pra cima. Mas quem tá comprado na Flockino aí, comprou os fundos, tá valorizando bastante, tá ganhando muito dinheiro. Essas listagens em corretoras grandes com Pups dessa forma, podem fazer com que o preço voe e valorize muito, que ela suba muito. A minha expectativa é que ela ainda dobre de preço e corte um zero com essa listagem. Por incrível que pareça, eu acredito nessa força compradora da Flockino, tá? Porque tá sendo pumpado aí pelo tio Weller, se ele continuar soltando twitters até amanhã e ela continuar subindo de 60% em 60%, o bicho pega. Mas lembre-se, dia de listagem é dia de pump mais dumping, tá pessoal? Então fica muito perigoso o mercado amanhã. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, vai ficar só olhando aí. Eu, infelizmente, não tinha mais Flockino nesse pump aí violento, tá? Mas fiquem ligados que pode acontecer com outras criptomoedas também, como a Baby Doge e entre outras, tá? Se você olhar, os indicadores da Flockino estão explodindo na alta, tá empurrando o preço lá pra cima. Estocático, MACD e RSI estão em forte e alta, tá? Vou diminuir aqui o gráfico, tirar os histogramas aqui. Nós já batemos alvos novamente de Fibo, do pivôzinho que ele formou, pessoal. Então, eu vou desconsiderar agora que não tem alvo, é o máximo que ela puder subir agora, tá? A gente deixou um fundo aqui bem desenhado. Quem comprou aqui no 18 tá sorrindo à toa. Ele falou, ó, já bateu os alvos de Fibonacci, veja, ele tanto bateu os alvos de Fibonacci que o pullback vem voltando já pro 100% de Fibo, tá? Vindo em direção a 1.61 de Fibo. Normalmente, os pivôs afetam 100% de Fibo. A gente já tá passando aí o 100% de Fibo. É algo que a gente tem que desconsiderar agora. Ela já subiu desse fundo até esse topo, chegou a bater 200%, tá, pessoal? E quem comprou aqui nos fundos e tá segurando aí a esse tempo todo, esperando grandes altas, pegou aí valorização de 600%. Eu estaria sorrindo à toa com 600% a mais no meu bolso, tá? Se você olha para o semanal da Floquino, nós temos aí um direcional brutal, pessoal. Temos um padrão que é de alta muito forte. Eu não sairia da Floquino antes da listagem amanhã, tá? Possivelmente ela pode vir bater aqui em cima com a listagem. Tem muita força compradora. Não tem resistência, vou ser sincero para vocês. Não tem resistência de preço até o topo histórico, tá? Não teve padrão. Então, veja, ela foi lançada na Gate, que, por exemplo, na Gate não tem resistência. A única resistência que ela vai ter são duas resistências. Uma no 0,003 e outra resistência aí no 0,002. Então, a tendência é que ela venha subindo aí como se não houvesse amanhã. Agora, muito forte a tendência de alta da Floquino. Eu, particularmente, não venderia minhas Floquinos antes dela cortar um 0 aí, brincando facilmente. Ela pode cortar um 0 aí nos próximos meses com essa forte alta também do Bitcoin. Bitcoin subindo bastante. Eu iria buscar alvos aí explosivos para a Floquino, tá? Obviamente, é bom sempre botar um dinheirinho no bolso, tá, pessoal? Então, realizem lucro, peguem, botem uma parte no bolso, já subiu 200%. Faz o seguinte, bota seu investimento todo no bolso, deixa o lucro rolar aí até o final dos tempos agora. Dois, três anos para ver se ela corta dois zeros aí e te deixa uma boa grana no bolso, tá? Essa foi minha análise da Floquino para vocês no dia de hoje. Com toda essa ajuda do Elon Musk aí, tweetando mais do que metralhadora. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o like, torne-se inscrito do canal. E lembre-se nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês. Até a próxima.